E aí galera, beleza? Showgamer aqui e hoje aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo, bom, como vocês estão vendo aqui, vou trazer, sim, um especial de 100 vídeos. Mas antes eu queria avisar que algumas pessoas pediram pra me mostrar minha cara, mas eu não vou mostrar pra evitar aí qualquer pesadelo ou algo do tipo, só pra evitar mesmo. Mas eu queria agradecer de verdade aí a todo mundo que tá inscrito no canal e vem acompanhando esses 100 vídeos, porque 100 vídeos, na minha opinião, é bastante e todo mundo aí que tá inscrito, principalmente quem tá do começo, muito obrigado. Mas se você é bem-vindo e, sei lá, tá inscrito há pouco tempo, seja bem-vindo também. Muito obrigado aí pela sua inscrição, você é muito boss, vocês todos são boss, muito obrigado aí a todo mundo. Então fiquem com o vídeo que eu fiz aí, não é aquela coisa bem legal, mas eu tentei improvisar aí, espero que gostem. Se não gostar, deixa no comentário que você não gostou, beleza? E então é nóis, beleza? Então, fiquem aí com o vídeo e muito obrigado a todo mundo, beleza? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto